O deputado Jean Wyllys apresentou um projeto de lei no qual se pretende alterar o prazo de reajuste do preço do aluguel, dos atuais 12 meses para 30 meses. Quais seriam então as implicações na economia brasileira, em especial no mercado imobiliário, se tal projeto fosse aprovado e sancionado? Antes de discorrer sobre as consequências de tal medida, vamos saber qual a justificativa do deputado ao propor o projeto. Segundo o deputado, e quem o assessorou, a justificativa é para combater as altas taxas de juros brasileiras, que seriam resultado da alta indexação nos contratos. Na justificativa do projeto, o deputado dá o exemplo da hiperinflação brasileira, que segundo ele, e seus assessores, se devia à inercia inflacionária. É realmente impressionante como essa tese bizonha de inflação inercial ainda permanece no ideário de nossos amigos esquerdosos. No meu canal, tem um vídeo de um dos criadores do Plano Real, Gustavo Franco, falando de tal teoria, o qual o link deixarei na descrição deste vídeo, a seguir um trecho. A suposta teoria da inflação inercial. Pessoalmente, eu acho que a teoria da inflação inercial é uma das maiores empolhações intelectuais a que o mundo acadêmico brasileiro esteve sujeito. Trata-se de olhar uma realidade estatística, que é a correlação da inflação corrente com a inflação passada, e achar que aí existe uma relação de causa e efeito e determinação. E daí se segue um raciocínio um tanto obtuso, mas popular, segundo o qual, se você consegue apagar o passado, você determina o futuro. E, portanto, uma inflação como nós tivemos, com os números superlativos que eu mencionei, fica sendo uma espécie de efeito sem causa. Entendeu? Ela só existe hoje porque existe ontem e não tem nada de errado com o Brasil. Isso é uma forma de charlatanismo popular que resultou em prolongar o sofrimento da sociedade brasileira com relação à inflação. E deu muito trabalho, porque os políticos acreditavam que com um congelamentozinho, uma desindexaçãozinha, uns truquezinhos de mudança de padrão monetário, resolvia o problema da inflação. Então, quem acha que o plano real foi mais um desses truques, não entendeu coisa nenhuma do que aconteceu no plano real. Enfim, volta-se a culpar a indexação para um grave problema econômico brasileiro. No passado colocando-a como causa de hiperinflação, e hoje colocando-a como causa dos juros altos. Mas então, quais seriam as consequências do projeto do deputado, se aprovado? Partindo-se da premissa de que o agente econômico é um ser racional, a tendência é que os locadores dos imóveis busquem se proteger da nova proibição. De que forma eles poderiam fazer isso? Como só iriam poder reajustar o preço do aluguel a cada dois anos e meio? O preço do aluguel na assinatura do contrato sofreria um forte aumento, justamente para cobrir o custo de um ano e meio a mais de espera para o reajuste. Como o reajuste do aluguel é feito a partir do IGPM, bastaria ao locator fazer uma média do IGPM dos últimos 30 meses e colocar uma margem de segurança de 5 ou 6% na prestação, ou mais. Isso dependeria da expectativa de inflação do sujeito. Como pode-se ver, tal medida tenderia a resultar em aumento do aluguel e das expectativas de inflação. Preço de aluguel e expectativa de inflação maiores necessitam de juros maiores. Logo ao contrário de diminuir os juros, tal medida tenderia a aumentar os juros, resultando no oposto do pretendido pelo deputado e seus assessores. Caso o locator não queira fazer esse ajuste prévio de preço, a tendência é que ele não realize contratos com menos de dois anos e meio de duração. Ou seja, haveria então uma diminuição da oferta de imóveis para aluguel. E pela lei da oferta e da procura, oferta menor e procura inalterada resultam em aumento de preços. Enfim, todos os caminhos dessa medida do deputado Jean eles levam ao desastre. Seja pelo aumento de preços, seja pela diminuição da oferta de imóveis para alocação, ou mesmo pelos dois ao mesmo tempo. Se o deputado quer de fato que os brasileiros tenham mais acesso à moradia, deve concentrar seus esforços em alternativas que levem ao aumento da oferta de imóveis. E não o contrário, como é o caso do seu atual projeto de lei. E, se o deputado quer que os juros sejam menores, deve se preocupar, no mínimo, em medidas que realmente mantenham a inflação e a expectativa de inflação baixas. Novamente, não é o caso de seu projeto de lei atual. E não é o caso de seu projeto de lei atual.